Olá pessoal, tudo bem? Questão de número 11. Resolução de questões. Uma questão sobre clareza e correção. Mas eu tenho que fazer aquele pedido primeiro para você que ainda não se inscreveu no canal. É importante que você se inscreva. Essa é a forma que você tem de ajudar o canal que tanto ajuda as pessoas Brasil afora. Se você já está inscrito, você pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo que ajuda bastante também. Tem as formas de ajudar financeiramente o canal, que é solicitando o nosso Pix via redes sociais. Nós enviaremos para você. Você pode também se tornar membro do canal e aplaudir esse vídeo. São formas de ajudar financeiramente. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Essa é a questão. Vocês já sabem como funciona, né? Eu vou contar até 5. Vocês dão um pause, resolvem e a gente já corrige. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, essa é uma questão, né, que tem as outras alternativas aí só para encher linguiça. O aluno que estudou, né, ele vai direto lá e nem se preocupa com as outras questões, tá? Ele vai ler e já vai de cara perceber onde está o erro. Se o aluno fez o curso, se o aluno estudou, né, ele não vai ter problemas, tá? Vamos lá. Uma por uma vocês já leram a questão, vocês já perceberam, né? E ali, ó, o que que diz a... A centralização excessiva na primeira pessoa, esse seria o erro, digamos assim, a questão tá pedindo isso aqui, ó, né? O problema de construção que pode ser constatado nesse segmento inicial do texto é... O problema de construção é um erro gramatical, né? E aí ele afirma que eu já coloquei direto. Não, tá errada, não é essa aqui. Porque olha o que que ele diz, pessoal, a centralização excessiva na primeira pessoa, eu tenho a primeira pessoa aqui do singular e duas vezes a primeira pessoa do plural. Não é uma centralização excessiva. O autor usa aqui, né, a primeira pessoa por uma questão de opção mesmo do autor, né? Porque deixa o texto mais pessoal, digamos assim. É por isso que eu escolho a primeira pessoa, tá? Vocês vão perceber que quando chegar lá na questão certa, vocês vão ver que isso aqui era só pra encher linguiça, mesmo que a banca fez. Olha o que que diz a B, que também não é, tá? O emprego muito genérico do vocábulo coisa, que genérico, pessoal, dedicado a outra coisa. Não tá tão genérico aqui se outra, diz que é outra coisa, não aquilo. Se fosse as coisas, aí poderia, né, tá aí no sentido genérico, dedicado às coisas, que coisas, né? Nem tá tão genérico. Então, também é absurdo essa aqui, não teria como. Como é que eu sei que essa aqui é absurda? Porque eu vou direto lá, né, naquela que eu tenho certeza que é a certa. A repetição do vocábulo parte, ah, repete aqui, 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 três vezes, não é legal. O ideal é que no máximo uma vez, tá? Mas também não é relacionado a isso. Se o aluno tivesse estudado, já fosse direto lá na que é a correta, ele ia ver que isso aqui não é um problema. O cara tá dando uma entrevista, né, e ele fala parte aqui, parte aqui, parte aqui. O ideal é que eu não repita. Eu uso aí os pronomes e outros artifícios pra que eu não repita a palavra, né? Mas não é a repetição do vocábulo parte. Isso não é o maior problema desse texto aqui. Poderia ser se não tivesse lá a questão certa. Ó, três vezes, né, não é legal. Duas vezes no máximo, né? Mas não é isso aqui exatamente. E aqui na D, ó, a falsa oposição entre dedicada ao trabalho e dedicado a outra coisa. Aí o aluno ia ficar pensando, né, tá certa a concordância? Dedicada, por quê? Porque aqui é parte, a parte dedicada. E por que aqui tá dedicado? Porque aqui tá concordando com o tempo. Masculino, masculino, feminino, feminino, conforme vimos em concordância. Isso aqui mexe com a questão da concordância. O aluno poderia ficar, meu Deus, será que é essa ou será que é outra? Mas ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque aqui na E ele tem certeza que essa é a certa da questão e é a que tá errada. Por que ele deve ter certeza? Porque a gente estudou exaustivamente isso aqui, tá, pessoal? Lá nos pronomes relativos, tá? Esse onde é um pronome relativo. Ele equivale em que ou na qual, né? Se estiver ali concordando com o seu antecedente. Perceba que o onde, quando ele equivale em que ou na qual e suas flexões, no caso em que e suas flexões, e tá retomando um outro, um substantivo anterior, ele é um pronome relativo. Então eu sei que ele é um pronome relativo aqui. Ah, professor, mas por que que tá errado? É a certa da questão, né? É essa que tem um problema. Mas por que que tá errado? Por causa disso aqui, gente. Ó, o onde é um pronome relativo, locativo, ele indica lugar. Eu só posso usar o onde quando estiver, me referindo aí, quando estiver retomando um lugar físico. Físico. Sociedade, ela fica em algum lugar, mas não é um lugar físico. Então eu não posso utilizar aqui, né, o onde. Aqui tá correto. Aquela é a casa, retoma a casa, um lugar físico onde nasci. Posso usar o em que? Pode usar, mas aí não teria problema nenhum, né? O onde retoma. Aqui eu não posso usar o onde. Aqui eu deveria usar o em que? Olha o que que acontece. Os alunos fazem muito. Nossa, assim, ó. Vocês não têm ideia. Acabei de escutar agora, antes de gravar o vídeo, o cara foi dar uma notícia de um jornal aqui da minha cidade e disse Ah, vou relatar um acidente onde o motorista perdeu os sentidos e acabou batendo. Um acidente onde o motorista... O acidente não é lugar, pessoal. Olha como faz isso aqui, ó. Li uma notícia onde os envolvidos foram julgados. Olha, tá errado. Aquela foi uma situação onde me senti sozinho. Essa é uma palestra onde eu mostrarei um método. Pessoal, notícia, situação e palestra não são lugares físicos. A palestra vai... Já me disseram essa pessoa, mas a palestra vai ocorrer num lugar. Ela vai ocorrer num lugar, assim como a sociedade também está num determinado lugar. Mas não é diretamente, né? Não retoma aí um lugar físico como casa aqui, ó. Aqui está certíssimo. Aí o que eu faço, pessoal? Não posso usar o onde? Aí, claro, use em que? Flexões. Flexões por quê? Porque vai concordar com o termo que está ali. Se fosse bairro, seria o bairro no qual. Os bairros nos quais. A sociedade na qual. Nesse caso aqui não pode, porque a sociedade fica em algum lugar, mas não é o lugar propriamente dito. Simples assim. O onde, pessoal, eu só uso para me referir, né? Para retomar um lugar físico, tá? Isso é muito importante de vocês entenderem. A alternativa correta aqui, portanto, só pode ser a alternativa E, né, pessoal? Não tem erro, tá ok? É isso aí. A alternativa correta aqui, né?